Nesse vídeo eu vou te contar o jeito errado de usar o desafio para conquista. Eu sou Italo Ventura e eu estou quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Eu analiso muitas mensagens das minhas alunas e estava certo dia analisando conversas e eu peguei uma coisa assim, um homem, um cara que ela estava flertando, manda bom dia, bom dia, isso cedo. E aí ela não responde esse bom dia, daqui a pouco, seis horas da noite, ele manda uma mensagem, tipo, ó, cadê você e tudo mais. Ela vai lá e responde, olha, estava ocupada, trabalhei o dia inteiro, até aí tudo bem. Só que ela começa assim, muitas pessoas para responder. E aí ela diz, e a prioridade é o trabalho. Errada, não está, ela pode ter muitas pessoas para responder, ela está gerando desafio, escassez, quanto mais eu demoro para responder, mais escasse eu tenho, mais escasse eu sou o que sou. E aí, o cara, nossa, meu Deus, que mulher agitada. E ela manda assim, e a prioridade é o trabalho. A prioridade é o trabalho. A prioridade deve ser o trabalho, deveria ser o trabalho. Mas essa é uma forma errada de usar o desafio, porque você está dizendo para o outro, você está dando um atestado de insignificância para a outra pessoa. Um dos maiores anseios do ser humano é se sentir importante. Quem dizia isso é o Dale Cairnard, o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou repetir, o maior anseio do ser humano é se sentir importante. Quando eu falo que estou conversando com várias pessoas, hum, eu não me sinto importante, né? E mais, quando eu falo, e a prioridade é o trabalho? Bum! Você jogou um balde de água fria naquele cara? Sim, a prioridade deve ser o trabalho. A prioridade deve ser você. Agora, você não precisa verbalizar isso, porque quando eu verbalizo, a outra parte, ou seja, o cara vai se sentir rejeitado. Não só um cara, qualquer outra pessoa. Quando eu era muito jovem, eu tinha uma empresa, e eu prestava serviço, um belo dia a cliente me ligou. Se eu não me engano, o trabalho estava atrasado. Ou ela estava ansiosa e queria ver aquele trabalho com antecedência. E ela me liga, Ítalo, cadê o trabalho? E etc e tal. Eu, na minha adolescência, devia ter uns 17 anos, talvez, eu falo, olha dona fulana, a gente está dando o nosso melhor. Acontece que são muitos clientes. Bum! A mulher virou uma fera. Nesse dia eu aprendi que não é muito legal falar que a pessoa não é importante, porque o maior anseio do ser humano é se sentir importante. Eu poderia falar assim, nossa, estamos dando o nosso melhor. E sim, não ia estar errado. Mas no momento que eu falo, são muitos clientes, a gente, não é só você, a gente tem que dar conta. É aquele tipo de coisa que todo mundo sabe que acontece, mas no geral a gente não quer ouvir. Aquele cara sabe que você estava ocupado, afinal de contas ele mandou mensagem de manhã, você só respondeu às 18 horas. Mas quando você fala, uma prioridade é o trabalho. São muitas pessoas. Parece que você está querendo forjar isso. E não só forjar, você está desvalidando, desqualificando de uma forma que dói o nosso ego. Nosso ego quer se sentir importante, aceito e validado. E por isso, não fale. Apenas mostre. Você está ocupada? Fica ocupada. Se ocupe mesmo. Você está a sua prioridade ao trabalho? Viva o seu trabalho. Quando for falar com ele, ô meu amorzinho, estava com saudade? Olha que legal. Nossa! Olha como você reverteria essa mensagem. Nossa! Que dia no trabalho hoje. Meu Deus, mas foi gostoso e prazeroso, apesar do trabalho. Tudo que eu queria era um vinho agora para relaxar e uma boa companhia. Tandam! Ou então você não quer encontrar com ele? Nossa! Hoje pede um bom vinho. Hoje pede uma comida gostosa. Hoje eu só quero um brigadeiro de panela. Tandam! Você falou que a prioridade é o trabalho sem desqualificar a outra pessoa. Lembra, um dos maiores anseios do ser humano é se sentir importante. Todo mundo sabe que você tem outros contatinhos, que você tem outros clientes, que você está fazendo mil coisas, mas ninguém gostaria de ouvir isso. Porque dói no ego. Então, por que machucar o ego se a gente pode afagar esse grande eguinho? Afaga ele, você traz ele para lá e aí o efeito desafio, primeiro, não é um joguinho, é real, porque você está vivendo a sua vida e o simples fato de você viver a sua vida te torna uma mulher desafiadora. E você não está falando. Falar, o vento leva, né? Você está mostrando. Caramba! Ela não fica online? Ela fica online e não fala comigo? O que será? E aí você começa a criar as caras, caraminholas na cabeça sem brincar, sem fazer esses joguinhos baratos. Joguinhos são bons. Joguinhos baratos não são bons. O que são os joguinhos baratos? Você fica lá fingindo que está fazendo uma coisa e não está. Viva a sua vida! Viva a sua vida! Trate a pessoa com senso de importância. É tão legal quando alguém, que você queria ver, te trata super carinhosa, te acolhe, faz você sentir uma rainha, um rei no lugar. hospitalidade, né? Acolhe. Então, isso é muito gostoso. Só que aí, um belo dia, essa pessoa está vivendo a sua vida, ué, mas ela me tratou tão bem, esqueceu de mim. Ai, eu não sou prioridade da vida dela. Vá pela via indireta. É assim que fazem os sedutores e sedutoras. Vá pela via indireta. Quando você tiver, ô, meu bem, e aquela, né? Trate a pessoa bem, faça ela se sentir importante, entre aspas, se é que você não entendeu. Ou seja, valide ela. Não desqualifique. Dessa forma. E aí, vá pela via indireta. Ela vai ver que você tem outras prioridades. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Comenta aqui embaixo. E se você chegou até aqui, comenta. Tô ligado. Se você chegou até aqui, comenta. Tô ligado para eu saber que você tá ligada nessa parada. E agora, se você quiser mais conteúdo que eu posto no dia a dia com a minha família, lives, enquetes, vai no meu Instagram. Instagram, arroba Italo Aventura. Lá eu posto muito mais conteúdo de alto valor. Eu vou adorar saber que você saiu do YouTube e me seguiu lá no Instagram, arroba Italo Aventura. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.